Fim de linha para o técnico Chachokudê no Atlético. Após o jogo contra o Bragantino, o treinador no vestiário teve uma atitude considerada inesperada por todos. Se despediu dos jogadores, dizendo que o elenco que ele tem em mãos não é competitivo, não é um time para brigar por títulos e por causa disso ele iria para a Argentina, na folga agora da data FIFA e não voltaria para dirigir o Atlético. Ali pegou todo mundo de surpresa, inclusive o diretor de futebol Rodrigo Caetano pela apuração da Itatiaia. Tentou intervir, acabou tendo ali uma desavença com o treinador e depois disso foi para a entrevista ao Kudê e falou realmente poucas palavras, estava muito evasivo, bem diferente do habitual. Fomos apurando a informação e confirmamos com algumas fontes diferentes de que o treinador realmente teve ali uma atitude muito irresponsável por parte da diretoria do Atlético, a avaliação foi essa e ele fez um pedido de demissão à frente de 50 pessoas no vestiário. É o entendimento da cúpula atleticana que inclusive vai à justiça para receber a multa recisória. Não tem volta. Pela diretoria do Atlético, o treinador não segue mesmo, foi um pedido de demissão e agora o cerca de 20 milhões que corresponde à multa do técnico Kudê, é uma multa para ambos os lados, como ele pediu demissão, o Atlético vai buscar os direitos via justiça. O que a gente pôde apurar também é que a diretoria do Atlético entende que no jogo contra o Bragantino, o treinador colocou apenas nove jogadores no banco de reservas, é permitido 12, e ele não quis colocar jovens da base, por exemplo, para já causar esse clima mais complicado, deixando a torcida contra a diretoria. E o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, no entendimento do Atlético, utiliza muitos jogadores da base, o que não vinha acontecendo também sob o comando do técnico Kudê. Sobre o orçamento, sobre essa situação aí de 2022 para 2023, quando o treinador foi contratado no início do ano, o orçamento é igual do ano passado para esse ano. O Atlético vendeu nove jogadores e trouxe oito, e muitos deles, todos passaram pelo crivo do técnico Kudê. Então, nesse contexto geral, há sim um descontentamento por parte da diretoria do Atlético, porque o treinador vinha cobrando algumas situações que a cúpula atleticana entende que não eram justas estas reivindicações. O casamento entre Atlético e Kudê terminou, pelo que a gente pôde apurar, nesta atitude do treinador após o empate contra o Bragantino no Mineirão. Agora, o Galo vai buscar um novo comandante no mercado, agora tem o prazo aí de dez dias sem jogo. O próximo desafio será contra o Fluminense, no dia 21, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E aí E aí E aí